O que é a deputada Marta Rocha? 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 O que é o deputado 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 Marta Rocha? O deputado Marta Rocha? O que é o deputado Marta Rocha? A Albertan Rocha, o deputado Marta Rocha e o deputado Marta Rocha, o deputado Marta Rocha e a deputada Marta Rocha. E a gente saberia que poderia fazer e não consegue fazer há muitos anos. A gente fica numa situação de categoria e de saúde que por vezes é lembrada e valorizada, mas na prática no dia a dia sofre a muitos anos. Então, por que eu estou discutindo isso? Porque se eu vier para simplesmente repetir tudo o que vem sendo feito nos últimos 50 anos, não precisa de secretário, vai ficar qualquer um no meu lugar, eu sei da cadeia, não tem problema. É preciso que a gente faça o enfrentamento das questões. Não necessariamente todos os hospitais têm que existir exatamente no mesmo lugar, como sempre foram, porque isso não está dando certo nos últimos 50 anos. Então, a reflexão, ela não é por um embate no sentido da destruição, do fechamento, não temos aqui posições contrárias. Quero que vocês saibam que o secretário está do mesmo lado de todos os servidores da saúde do Rio de Janeiro. A gente pode divergir em alguns momentos sobre questões de encaminhamento, de estudo, isso também é democrático. E o que eu aprendi na minha vivência é que quando a gente constrói a partir de opiniões divergentes, mas buscam uma forma comum e transparente de discutir, as soluções, elas são mais duradouras, são mais consequentes, são mais bem elaboradas. Demoram um pouco mais, tem um pouco mais de ruído, mas é a construção melhor depois disso. Esse é o jeito democrático de fazer, conciliar a divergência, porque a divergência é a salutar. Outra coisa que eu aprendi na minha vida, e foi na dureza dos primeiros anos à frente da direção do Pedro Ernesto, que foram 16 e 17, todo o senhor sabe o que representou para a ação do Rio de Janeiro de 2016, ano e 17. Não se vai à frente com um projeto pessoal. Se eu tivesse optado em janeiro de 16 por um projeto pessoal do diretor do Pedro Ernesto, eu teria fracassado dois, três meses depois do início da gestão. Seria impossível ter sustentado o hospital, que começou com o saco de lixo espalhado com o credor, que não tinha clareza como seria o financiamento do custeio durante pelo menos seis meses, que quando é passando o início teve problema com a Bolsa dos Residentes, e que quando é passando o início passou um ano e dois meses com três a quatro meses de atraso salarial. E o hospital não fechou, mas não fechou por causa do diretor, não fechou porque ele foi um projeto conjunto, direção, servidores, alunos, estavam todos no meu lado. E é isso que eu estou propondo aqui. Teremos enfrentamentos muito duros para fazer se a gente quiser realmente reconstruir essa missão do Rio de Janeiro. Teremos que discutir coisas que existem, mas talvez não precisem existir ou possam existir de uma forma diferente. Sair do estado atual para o novo cria desculpão, cria discussão, cria divergência, cria medo, cria ansiedade. Mas se nós estivermos do mesmo lado, fazendo juntos, o gabinete aberto, ouvindo a contribuição importantíssima do servidor, nós poderemos fazer isso juntos. Então eu queria deixar clara a mensagem de que o posicionamento do secretário de saúde, enquanto for secretário de saúde, é ao lado da defesa do SUS, porque eu acredito no SUS, a minha instituição, parte da criação do SUS, é oriunda da minha instituição UERJ. Com nomes renovados de lá, com Noronha, com Mésio Cordeiro e tantos outros. Então, eu queria dizer que isso está no meu sangue, está no meu DNA. Então, isso é um pouquinho também da história do Edmar, que eu queria dividir com vocês. Eu não tenho a menor dúvida da qualidade da equipe, da qualidade técnica da equipe de Santa Maria. Isso em nenhum momento aqui tem questionamento, se a gente discute ampliar, diminuir, me trancheir. que os tratamentos feitos lá, que todos que tiveram a sorte de estar lá, foram tratados com melhor dedicação, e vários talvez tenham sobrevivido, porque foram tratados pelos senhores. Também não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, eu tenho total certeza que pegar os senhores, com toda a competência, e botar um hospital 100% em condições de funcionar, em termos de planta física, de humanização, para vocês primeiro, para vocês poderem transferir essa humanização para os servidores de equipamento, de logística, os senhores vão render muito mais. Vão sofrer menos e vão produzir com muito mais qualidade. A gente está encontrando a rede, isso é importante até trazer para a comissão já, estamos encontrando toda a rede de unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, absolutamente socateada. A imprensa fez um enfoque no ar-condicionado, porque a gente estava no verão, mas em conformidade são um monte, e a gente não vai ter recurso para investir e consertar 68 unidades e 30 urnas, que esse é o quantitativo que nós temos, dá noite para o dia, porque são 5 anos, pelo menos, de desinvestimento grave na questão da saúde. A gente vai fazer um plano de investimento com prioridades para cada unidade, e a ideia é reconstruir isso ao longo de um, dois, talvez três anos, porque não dá para fazer mais, tem que ter planejamento, tem que ter consequência, tem que ter responsabilidade. Então, o fato é o seguinte, e não é, acho que a gente pode ter um fator talvez mais agudo que talvez houve uma redução da internação em relação aos outros, mas eu levantei aqui uma documentação, uma estatística, eu vou depois, vou pedir licença para depois encarar isso e mandar isso em número suficiente para toda a comissão, eu estou apenas com unidade aqui para me servir de referência, mas levantamos desde 2015, pelo menos, né? E por que desde 2015? Porque os dados estavam mais facilmente disponíveis e porque sabíamos que tinha uma ação do Ministério Público desde 2014, justamente questionando a necessidade de intervenção drástica dessas unidades para que elas pudessem funcionar de forma adequada. A taxa de ocupação vem baixa nas duas unidades desde 2015. Se a gente considerar os leitos efetivamente disponíveis hoje para utilização, a gente vai ter hoje, em 2019, em 2018, até em 2018, porque 2019 está começando, com os leitos disponíveis, tivemos, nós de Parreiras, 55% de ocupação. Ele está funcionando por 63 leitos, um número um pouco maior do que o Santa Maria. E no Santa Maria, considerando os 48 leitos, uma taxa de ocupação em torno de 66%. Se eu considerar aí uma capacidade de leitos em torno de 93%, eu sei que o Santa Maria tem alas maiores, mas que estão depredadas a muito tempo. Então, 93% seria o número possível de leitos de Santa Maria, na linha de Parreiras, aproximadamente o mesmo tamanho. A gente tem uma taxa de ocupação em torno de 30% nas duas instituições. a um custo de 20 milhões de anos, cada uma, 40 milhões total. Que deficiências encontramos? E aí a apresentação, novamente, da colega é fundamental. Em relação às causas, dos motivos de internação da tuberculose, e que a estrutura dessas duas unidades não contempla hoje o poder atender. E por isso a necessidade de investimento na unidade para melhorar. Então, provavelmente boa parte que explica a baixa taxa de ocupação é porque o perfil de paciente que estaria precisando ser transferido para a unidade não pode ser transferido como foi mostrado na apresentação. Não tem que ser funcionando nas duas unidades. Então, se o paciente vai evoluir por nociência respiratória, se o paciente tem uma meningocefalite que pode evoluir por coma, e poderá ser entubado, se o paciente precisa de cirurgia, e se a cirurgia também está inadequada, a não ser para pequenos procedimentos lá em paeiras, como drenagem de tórax. Enfim, uma série de condições que estão alinhadas, que estão alinhadas à melhor indicação de um paciente internar para a tuberculose e não fazer tratamento boladrenal, não estão presentes. Mesmo em relação à questão de proteção biológica para a internação, a gente não dispõe hoje dos filtros EBAs instalados nas enfermarias. Então, por mais que seja uma enfermaria com ventilação, se a gente vai tratar de multiresistência, de DG, a gente tem que pensar na proteção biológica máxima. E tem que pensar em instalação de filtro EBA. Então, são dados como esse, em termos de duas unidades simultaneamente sendo mantidas pelo Estado, no momento que há uma deficiência de recurso, uma crise no Estado. E é com taxas de ocupação baixa, e com inadequação do perfil que a população precisa para ser de DG, que nos levou a iniciar um estudo. E aqui é outro ponto importante. Não houve, até o momento, nenhuma definição de fechamento de São Paulo. A gente precisou precipitar reuniões que fizemos na secretaria e audiências como essa, porque o estudo vazou para a imprensa como se fosse uma decisão fechada, finalizada. Então, na construção de um estudo conjunto, Marco Henrique, se a gente decidir, eventualmente, que é melhor que a gente invista todo o recurso por Santa Maria, Loura e Parreira, estaremos daqui a mais um mês discutindo aqui uma audiência pública para discutir o fechamento da Loura e Parreira. Eu preciso ter temporariamente desativado, até porque os números mostram que dá para juntar a internação dos dois e sobrar pelo menos 40% dos leis de um dos dois. Eu preciso ter economia de recurso para poder investir na plena recuperação da outra unidade. Então, essa seria a estratégia racional de gestão para você, com os recursos escassos, transformar uma das unidades numa unidade com o perfil adequado para atender com a segurança que a população precisa. E essa é parte da estratégia do estudo. Por que que, inicialmente, se pensou na Loura e Parreira? Por que já tem um número maior de leitos abertos? Por que teriam três leitos com proteção de filtros repa? Por que já tem uma ala nova para ser inaugurada que ampliaria mais ainda o número de leitos? Sem precisar fazer uma reforma agora, que é só abrir essa ala nova. E por que já encontramos prontos alguns projetos que a gente poderia desencadear, considerando essas primeiras etapas, da construção do CT de 10 leitos, da ampliação da cobertura de proposcopia, da efetivação do centro cirúrgico. Até na questão do recurso humano, que foi mostrado que é uma das deficiências, é mais fácil coacionar se você conseguir conciliar em torno do funcionamento de uma unidade. Então, a gente, obviamente, não fechou essa questão. A participação dos servidores nessa discussão, através de uma comissão, obviamente, a gente não consegue receber todos ao mesmo tempo. Ele é muito bem-vindo. A discussão aqui de todo o contraditório técnico, e a discussão sempre vai ser técnica. Se a gente for para a discussão de natureza outra, que não é técnica, não estaremos avançando na saúde do regiamento. Isso não só na questão de Santa Maria. A gente tem várias outras ações que a gente está desejando nesse momento. A gente está com toda uma estratégia de cofinanciamento para poder expandir a estratégia da família, justamente em regiões que ela hoje é muito acanhada, e tem um impacto direto nesse resultado de uma baixada. Isso é fundamental, porque senão a gente vai continuar explodindo a necessidade do hospital em várias linhas de atendimento. E é muito mais barato tratar na atenção básica, no início do problema, do que os custos que se elevam quando há necessidade de internação hospitalar. Para sair da tuberculose, é muito mais fácil tratar uma hipertensão arterial, controlá-la, do que uma aveia borrágica, do que um infarto depois que demanda CTI, uma série de outros tratamentos mais caros. Então, há outras políticas que vamos tentar fazer junto, que também impactam na questão da tuberculose. A outra é a SEAP. Então, há uma política já, até da outra parte, da Secretaria de Infraestrutura e Obras, a pedido do governador, de ampliação das unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro, que não está sendo envolvido. Se a gente tiver unidades prisionais, em número suficiente, para diminuir essa densidade de privados de liberdade por selo, em um ambiente mais adequado, em termos de ventilação dessas selas, diminuiremos a tensão sobre a produção de tuberculose no sistema prisional. Se a gente conseguir, em parceria, o município do Rio de Janeiro, que é o que detém o maior número no seu território, possui o maior número de unidades prisionais, apesar de não serem municípios. A obrigação da atenção básica de saúde dentro das unidades prisionais é dois municípios. A função do estado nisso é ser doutor e cofinanciador. Então, estamos nessa conversa hoje, a princípio, se o município do Rio de Janeiro encampar o Programa Nacional do Pinajo, o estado vai entrar como financiador dessa atenção básica dentro dos presídios, e hoje é um vazio sanitário completo. Nós temos uma UPA funcionando numa unidade e nenhuma outra atenção sistemática, praticamente, da saúde prisional. Muito precário. ações pontuais, na forma de pequenos multirões, como se isso aliviasse o problema. É preciso encarar essa realidade, tanto da densidade populacional dos presídios, como da atenção à saúde do presidiário, e nós estamos, nesse momento, também envolvidos nessa discussão e prontos a ajudar com esse pouco financiamento. Então, assim, pensando na tuberculose, de uma forma, de uma forma pregente. Em relação aqui, para finalizar, a questão do Santa Maria, eu acho que temos seguido a discussão técnica. Então, o marco do grupo que vem de vocês, eu acho que vai ser muito bem-vindo a se somar na discussão da equipe técnica. Acho que temos que ver a questão da regulação, sim, mas se o hospital não tiver em condições de receber a regulação continuar, não conseguiu dar tiro a esse paciente para nenhum desses dois hospitais. Agora, provavelmente, chegaremos mais na frente para discutir, então, está certo. Então, será o Santa Maria, vai ser o Alipaneiras, com a melhor estratégia. Minha linda, olha só, no momento, nós temos juntos, se eu contar a todos os pacientes hoje, e a demanda que tem hoje, e histórico dos últimos cinco anos de internação nas duas casas, em uma casa que tem 93 leitos, eu terei 60% de ocupação. Ainda há espaço para absorver tranquilamente o que, teoricamente, está reempresado em uma encaminhada à regulação. Agora, depois que eu fizer o CPI, depois que eu fizer o centro de broncoscopia, depois que eu fizer o centro cirúrgico com capacidade de fazer cirurgias de maior porte, será que muda isso? Será que esse hospital, então, vai passar a estar lotado, negando vaga, não porque está ansiosa, mas porque não tem mais capacidade de internação? E talvez aí o Estado precise de um segundo aparelho. Mas isso, a gente não tem essa resposta hoje, porque o histórico de todos os últimos anos é de duas unidades sem condições adequadas de atendimento. Uma outra discussão nossa, quando pensamos, eventualmente, desativar a internação, mas manter o ambulatório, manter a questão dos anos de escargo, quer dizer, nunca foi a desabilitação total da unidade e concentrar ali barreiras, é porque temos no território de Jacarepaguá tem que ser uma unidade que é uma municipal, não é? Que também pode ser um papel do governo estadual incentivar, cofinanciar, ajudar para o moramento, não é? Agora, o paciente vai ter que se deslocar, mas estamos falando de rede estadual. Se eu só tenho uma unidade em Niterói e só tenho uma unidade em Jacarepaguá, os pacientes da zona oeste da capital, os pacientes do interior, os pacientes da região centro, todos, de alguma forma, têm que se deslocar para esses dois centros. Então, isso não pode ser o único norte dessa discussão. Então, até nisso nós pensamos, no sentido de ter uma outra unidade que é municipal naquela região que fica em Curicica, que a gente podia estar integrando com a Secretaria Nacional de Saúde para não desproxer de uma hora para outra questão, a questão regional. Então, finalizando minha fala, finalizando minha fala, a gente não definiu sobre o fechamento nesse momento de uma das duas unidades. a gente está finalizando esse estudo técnico, mas ele aponta hoje para uma ineficiência tanto da capacidade de receber das duas unidades como do desequilíbrio financeiro das duas unidades. E a gente entende que a evolução do estudo vai ser para desativar temporariamente a internação numa das duas e aplicar o recurso para o pleno recuperação da outra. E, dependendo da resposta que a adequação de perfil trouxer, se ela vai continuar ou se ela vai explodir em termos de demanda, decidiríamos o que fazer ordenamente com a segunda. Então, acho que essa questão vai continuar colocada nos próximos meses e espero que com a participação de alguns dos senhores nos ajudando a refletir sobre as opções, independente de se o foco será o Santa Maria ou o Aniparias. Acho que é uma questão que a gente vai ter que discutir sobre ela, por mais que isso nos traga alguns sabores e temas nesse procedimento. Muito obrigado pela oportunidade.